A CIDADE NO BRASIL 83 84 84 85 84 81 83 84 95 Quando os elefantes lutam, quem sofre é a erva. Quando o caral será tupo malo, quem sofre é a erva. Será tupo malo? Sama malo? Tudo. Tudo. O povo é a erva. P 충분amente. Toda dor só para trastrar sua vida e coro porque se não tem mais puder de Tinselhará. Nós precisamos de vida. Há um isso aí lá no canal. Isso aí tupo, know? A gente se mantém lá no canal domesticado. Tup se vê ali no canal. Certo aí. Tupo십ano querido a dizer elas pare 종�� vozes do信ado, advogado. Só qualidade. Tretiline, aqui. O Ícuse. E quando é a gente vai assim, você não vai dizer, muito bem. Quando é a gente vai aplicar o município, você sempre. Então começa a ir ao município da Uru. A gente vai lá português e a lua. Indonésia, a lua. E no meu tempo, sempre a gente vai pagar com o serviço do Ícuse. E ainda, eles vão dar conta do Ícuse. Mas, eles têm que sermos ou sair ainda no salário e sairmos ainda no subsídio de isolamento, isolado, sordô, então, ida desenvolve, o ecossi, ida em Baharede, é o último camarada Cira, foram rumas e me batam o ecossi, Baharede, eu vou te ver, camarada Maria, ponte, ponte de sobretorno, agora ponte, agora ponte agora, com vida, nem ponte, nem diacriu, ponte aqui, ponte aqui, ponte aqui, ponte ali, irrigação de mil hectares, é uma, rarerismo, nunca, ou seja, uma sala e tua, a gente vai batuta crítica, agora Ponte ali amadaurai, lá háadaurai ini, enta então, ele internalize sukatrai, sukatrai-muma, deneferoona gantirubi, em lagar no suktor dan, eh, batida aquela nossa, então, em Baharede, agora tem umas, e cá ora basicamente eleições, partidos em Baharede, subito se encontrando, né, olia, 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 or artes anos, entao, porque eu vou ouvir a campanha para as eleições legislativas mas eu vou dar a pergunta para vocês. Eu vou dar a pena a Camarada Seraoto, a Unidade, o serviço. Eu vou fazer o governo da própria família. Eu vou fazer o governo da família. E depois, eu vou fazer o governo da própria família. mas sim muito no programa defende pela vota para a minha candidata para a camarada do Olo Belmanana. Olo Belmanana.